O professor doutor Júlio César Adler Neto vai ser o moderador da mesa 1, denominada A Cannabis e Suas Histórias. Então, dá-se início aos trabalhos desta manhã. Bom, então vamos começar a primeira mesa, de acordo com a programação. A primeira mesa é sobre histórias da Cannabis. Então, a primeira apresentadora é Tamires Regina Sarte Ribeiro Moreira. Está aí? Tamires? Tamires, por favor. A Tamires, ela possui graduação e mestrado na Unicamp, onde desenvolveu pesquisas acerca do processo de ressignificação de alguns anestésicos e analgésicos durante o século XIX, e a criminalização de suas composições no início do século XX, bem como seus impactos na vida das pessoas, que foram alvo da nova política de controle durante o período. Também ativista, antiproibicionista e feminista autônoma. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Leipzig, mas, mais que isso, eu queria agradecer a existência do Leipzig. Eu fico muito feliz de ver essa rede, particularmente, eu ficaria feliz como ativista e como historiadora de qualquer forma, historiadora das drogas. Mas, eu fico pessoalmente feliz com a existência dessa rede, que se articulou de estudiosos e ativistas aqui na Unicamp, porque, há quatro anos atrás, quando eu cheguei no Departamento de História aqui da Unicamp com um projeto sobre a criminalização das drogas, eu era um extraterrestre. Eu era estranho, assim. Claro que foi muito bem recebido e tal, e eu consegui fazer a monografia, o mestrado aqui, sobre isso. Mas, era muito estranho, a gente era muito esfacelado, não existia realmente uma rede. Depois, agora, eu descobri que eu não estava sozinha. Era eu aqui, outro na medicina, outro na economia. E que bom que a gente... E o Toffoli chegando também, outro extraterrestre na medicina. Então, é realmente muito feliz voltar para cá hoje, tendo essa rede, tendo um fórum da magnitude e do peso social que ele é. Eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir sobre esse debate, do ponto de vista da história, sobre as questões que vão ser tratadas aqui nesse fórum hoje e amanhã. E me ocorreu, na verdade, também porque é onde eu me sinto mais confortável de falar, que foi o tema do meu mestrado, tratar especificamente, de maneira mais específica, o momento entre o século XIX e o século XX, de ressignificação dos psicoativos no Brasil. Então, eu queria pedir um pouco a paciência de vocês, porque eu também pretendo fazer um paralelo entre a maconha e as outras drogas criminalizadas nesse momento. Então, não vou falar só da maconha, até porque, a partir dessa perspectiva dos outros psicoativos, da diversidade deles, que foram todas encaixadas numa mesma chave interpretativa, uma mesma chave de... uma mesma forma de se lidar politicamente com isso, a partir dessa perspectiva, a gente consegue ver também a especificidade da cannabis. Então, eu acho que essa história do viés que eu vou pegar, ela parte de uma outra história, na verdade, que é a ascensão e a concretização da medicina científica, da medicina moderna, no século XIX. Que é um momento, ali no século XIX, onde ocorre uma ascensão dessa forma de cura e aonde, ao longo desse período, vai se pretender a única forma de cura possível. E isso vai incluir a deslegitimação das outras formas de cura. Então, no momento da ascensão da medicina científica, durante o século... principalmente durante o século XIX, acontece, entre outros processos, o desenvolvimento de novas substâncias, a partir da indústria química, farmacêutica, o desenvolvimento de novas substâncias, do isolamento de alcaloides, novos alcaloides, que são poderosíssimos e são citados pelos livros médicos da época como essenciais para o desenvolvimento daquela medicina, que são os analgésicos e os anestésicos. E aí, desses... Eu vou pedir licença para citar aqui um trecho de um dicionário que era largamente difundido aqui no Brasil. Eu estudo mais o caso de como é que isso se desdobra aqui no Brasil. Eu vou citar dois trechos de um dicionário do Chernoviz, que foi largamente difundido aqui no Brasil, que era para instruir... As pessoas tinham esse dicionário em casa, que era para instruir as pessoas de como se curarem a partir dessa perspectiva da medicina científica. Um deles é o seguinte. De alguns anos a esta parte, recorre-se a elas, as substâncias analgésicas, cotidianamente para anular as dores nas operações cirúrgicas. A anestesia é uma das descobertas mais úteis e brilhantes da medicina moderna. O emprego dessas substâncias está tão espalhado que sem elas não seria possível praticar a medicina. Ora, os hipnóticos combatem a dor, sintoma capital das moléstias que acometem a espécie humana. Então, assim, são trechos que dão essa dimensão da centralidade dessas substâncias em algum momento para o desenvolvimento da medicina científica. Que substâncias são essas? A cocaína, que foi isolada na década de 1860. A morfina, que já havia sido isolada no começo do século XIX. E depois, no fim do século XIX, a heroína e assim por diante. O que acontece com essas novas substâncias? Além de se tornar um foco e algo central para o desenvolvimento da medicina, ela muda o olhar sobre outras plantas, e aí a gente vai se aproximando mais da cannabis, outras plantas que eram usadas durante... que eram milenarmente utilizadas por diversos povos diferentes, mas existe um olhar dessa medicina científica, fundada na Europa e desenvolvida no Brasil, para essas antigas substâncias. Então, existe, nesse próprio dicionário que as pessoas tinham em casa, do Chernoviz, e revistas médicas, etc., etc., as teses médicas, você vê que existe um remodelamento do olhar sobre essas plantas. Por exemplo, a coca, que era considerada mais na chave do alimento como algo que sustenta, um alimento de energia que sustenta as energias do corpo, depois que se descobriu que, na verdade, a ação dela se dava pela cocaína, pelo princípio ativo da cocaína, que é um anestésico poderosíssimo, é que se... é que se mudou o olhar sobre a própria coca. A coca, que antes era um alimento, passa a ser olhado mais do ponto de vista de uma medicação anestésica. Então, os olhares vão sendo lançados para essas outras substâncias, no sentido, inclusive, de apropriação delas. A partir da morfina, você tem um novo olhar sobre o ópio. A partir dessas substâncias, você tem um novo olhar e esse novo redirecionamento também, entre outras coisas, para a maconha. Então, nesse momento, além dessas substâncias, é destacado pela medicina, nisso, estou falando do século XIX. É destacado o efeito narcótico da maconha, uma espécie de estupor voluptuoso, embriaguez, sonolência, êxtase, alucinações fantásticas, exaltação das ideias e várias outras atribuições medicinais que vai se dando para essas substâncias. O que acontece? Existem alguns movimentos que vão sendo colocados ao mesmo tempo, durante o fim do século XIX e o começo do século XX. Três movimentos, na verdade. O primeiro é uma desconfiança em relação a essas substâncias, que vem depois de uma grande exaltação. As pessoas começam a citar a cocaína como diferencial de um dentista, por exemplo. Para você ser um bom dentista, nas propagandas você tinha que utilizar a cocaína para você fazer retirada de dente sem douro, que era maravilhoso. Então, após um período de exaltação, existe um período muito forte de desconfiança, causa dependência, pode levar à morte. E esse período de desconfiança é acompanhado de um período de atribuição também, de atribuições sociais dessas drogas a grupos sociais específicos. Então, começa a se ligar o ópio... Começa não, né? Sempre foi ligado, mas no momento de desconfiança dessas substâncias vai sendo atribuído cada vez com mais força o uso delas a grupos sociais indesejados. Que é o ópio aos chineses, aqui no Brasil, os chineses que estavam no Brasil, pelo menos era uma realidade no Rio de Janeiro. A cocaína, a associabilidade do prostíbulo, que era uma realidade que foi reforçada fortemente durante esse período. E a maconha aos descendentes de escravos e a população negra, de maneira geral, que vivia no interior do país e que estava sendo empurrada para as periferias das grandes cidades. Ao mesmo tempo que isso acontece, existe um processo também, voltando na legitimidade da medicina científica, que é... Ela não é uma medicina que tem legitimidade no Brasil durante o século XIX. As pessoas não veem a medicina científica como uma possibilidade de cura e elas não veem, muito menos do que isso, elas não veem como a única possibilidade de cura como ela se pretendia ser. Não estou falando só... Claro que eu estou focando nesse viés da medicina, mas não é a medicina, a classe médica fazendo tudo isso. Claro, faz parte de todo um processo histórico que eu não vou ter como entrar agora de civilização desse momento da República no Brasil. De estabelecer a medicina científica é um monopólio do Estado e da ciência sobre a cura. Então, nesse processo que você procura legitimizar essa medicina, você tem que reprimir as práticas de cura paralelas, as práticas de cura populares, num processo de dependência um do outro. Então, nesse momento, existe uma... Como é que você lida com isso? Você tem substâncias que elas são inegavelmente benéficas, era um consenso de que elas eram benéficas, e que a própria medicina dependia dessas substâncias. A maconha, ainda que não tenha sido muito explorado pelos livros acadêmicos, o potencial dela naquele momento do século XIX de cura, ela era utilizada, a gente tem registro de que ela era utilizada nos hospícios do Rio de Janeiro para tratar pessoas viciadas em ópio, viciadas em morfina e outros opiáceos. A pessoa recebia tratamento à base de cannabis, assim, por esses hospícios. Então, se por um lado ela tem inegáveis benefícios medicinais, por outro, ela precisa... existe a ideia de que ela precisa ser controlada socialmente. E aí vem a preocupação de que algumas pessoas... O problema não era o uso dessas substâncias, o problema era o uso dessas substâncias por parte de algumas pessoas. E aí quem definiria o que é legítimo e o que não é legítimo é a medicina. Tanto é que a primeira lei de proibição das drogas no Brasil, em 1921, ela não é uma simples proibição, ela é a garantia de um monopólio. Está proibido o uso dessas substâncias sem prescrição médica. Então, isso é muito claro, assim, do processo que está se fazendo. É o Estado, é a política tomando para a medicina científica o monopólio do poder sobre essas substâncias poderosas e sobre a cura, e sobre o prazer, e sobre o alívio de dores que ela é capaz de promover. Nesse processo de... Nesse processo central, isso não é uma coisa só do Brasil, os protocolos internacionais também pautam a proibição nessa diferenciação. O uso legítimo, que é a responsabilidade da saúde pública, e o uso ilegítimo. O uso ilegítimo vai ser cada vez mais atribuído aos grupos indesejados. Porque você precisa de alguém para culpabilizar. Então, assim, por exemplo, no caso da cocaína, isso fica muito evidente. Durante um determinado momento, o consumo da cocaína é fortemente incentivado pela medicina. Os dicionários médicos falavam que tem em casa cocaína para dar para o seu filho, para sapinho, para colocar no bico do peito, para a amamentação, para as dores do parto, você cada vez mais se coloca o ópio como uma coisa que você não pode deixar de ter em casa. E aí também tem os interesses da indústria farmacêutica naquele momento vendendo essas substâncias. Mas, assim, o que foi impulsionado pelas empresas, pelo Estado, pela medicina em algum momento, quando começa a construção de que aquilo pode ser um fator de degeneração, é atribuído aos grupos indesejados. E aí, nesse caso, a gente tem a atribuição dos excessos da cocaína à prostituição, às prostitutas, que é um grupo historicamente perseguido e que entra como... e que cai como uma... a proibição da cocaína cai como uma luva para você reprimir essas mulheres que têm a sexualidade indesejada. O ópio cai como uma luva para você reprimir os chineses imigrantes no Rio de Janeiro que também são vistos com maus olhos naquele momento do nacionalismo, positivista, da construção da nação, do qual essas pessoas deveriam ser extirpadas. Então, também, o ópio cai como uma luva nesse contexto. E a maconha... o uso da maconha é fortemente atribuído à população negra descendente de escravos do Brasil. Eu não estou dizendo que a cocaína não era utilizada nos prostíbulos ou que o ópio não era utilizado pelos chineses ou que a maconha não era utilizada pelos negros, mas que isso foi convenientemente, fortemente associado para se culpabilizar e se deslegitimar esses usos corriqueiros dessas substâncias. E aí eu vou pedir licença para citar mais uma vez. existe um trabalho que é impossível falar sobre... é impossível falar sobre esse tema sem falar sobre esse trabalho, que é um trabalho de 1915, que ele não é só primordial aqui no Brasil, como no mundo inteiro, é um trabalho de referência no mundo inteiro, que é um trabalho de um médico baiano chamado Rodrigues Doria, de 1915. O que esse médico fez? Ele foi fazer estudos no interior da Bahia, principalmente no Nordeste, que eles chamavam de Estado do Norte, Maranhão, Bahia etc. E ele relatou isso tudo num trabalho de 1915 falando que, enquanto os vícios elegantes estavam sendo um problema nos centros urbanos, a maconha era um grande fator de degeneração da raça no interior do país. E aí ele... E aí, nesse trabalho, a gente tem uma... Eu separei um trecho aqui que fica muito claro a atribuição que ele faz. Em determinado momento, ele diz, inclusive, que o uso da maconha é como se fosse uma vingança da África pelo fato do Ocidente ter escravizado a África. É tirado a liberdade dessas pessoas, que é o bem maior da humanidade. Então, como vingança, a maconha seria uma praga da África que estava degenerando o país. Ele diz assim, Dentre os males que acompanha a raça subjugada e como um castigo pela usurpação do que mais precioso tem o homem à sua liberdade, nos ficou o vício pernicioso e degenerativo de fumar as umidades floridas da planta aqui denominada fumo dangola, maconha ou diamba. Esta planta é igualmente conhecida sob o nome de liamba na África Ocidental, onde é pregada para fins intoxicantes sob os nomes de maconha maquia. E aí ele vai falando sobre isso, o quanto... Justamente por esses nomes de origem africana, você tem como provar que isso é um mal que vem da África, etc, etc. O que acontece? Isso casa perfeitamente com a política, com a perspectiva da medicina e com a política em voga do momento que era extremamente... que era marcada pela eugenia, que era o quê? Algumas pessoas e alguns fatores sociais, algumas práticas imorais, são capazes de levar a sociedade para a ruína. Então, você construir uma sociedade, uma civilização daquele país recém-república, depende de você fazer a eugenia dessa população. Ou seja, existe um reforço das atitudes consideradas boas e uma repressão brutal àquilo que é considerado fator degenerativo. Então, como é que se cria a ideia... Como é que está meu tempo? Como é que está meu tempo? Ah, está. Então, está tranquilo. Então, o que se cria nesse momento? É a ideia de que a maconha... Não só a maconha, né? Mas a maconha... A maconha, como é que ela se encaixa totalmente nessa teoria da eugenia? Por quê? Porque a cocaína, por exemplo, é um lugar onde a coisa não se desenvolve muito bem. Você culpabiliza as prostitutas pelo vício da cocaína, mas o fato é que a cocaína não deixa de ser um vício elegante utilizado largamente pela classe dominante. Então, é um lugar onde você fala... Olha, pode degenerar... Os livros falam, né? A cocaína pode pegar uma pessoa do topo da sociedade e transformá-la numa pessoa ínfima. Existe um desenvolvimento disso, assim. Mas aonde a eugenia casa mais perfeitamente nesse projeto de nação absolutamente racista e nessa opressão de classe é justamente na maconha, que é aquele costume utilizado por... Que era utilizado pelos escravos, que permanece sendo utilizado pelos descendentes de escravos. E aí que a... Essas atribuições todas não estão na ordem da imaginação, não estão na ordem só da teoria. A gente fala disso porque ela efetivamente tem consequências práticas muito brutais quando há ascensão da proibição. Quando vem a política repressiva, os grupos que vão ser imediatamente identificados pelas autoridades policiais locais são esses grupos. Então, quando o chefe de polícia se depara com uma nova atribuição que ele não tinha, que é reprimir os usos indevidos de um conjunto de substâncias que tinham sociabilidades e significados totalmente diferentes, ele sabe muito bem aonde ele vai buscar aquilo. E é justamente aonde ele queria buscar, é justamente aonde ele já buscava pessoas para os presídios. Que é no prostíbulo, no caso da cocaína e da morfina, que é nas casas de ópio, que são os chineses das casas de ópio, onde tem grandes prisões e internações forçadas, de 10, 15, de uma só vez no fim do século 20, no fim da década de 1920. E no momento posterior, quando a maconha é proibida na década de 30, nas favelas que acabaram de emergir. Então, quando a maconha é proibida um pouco depois da cocaína e do ópio desses derivados, já se tinha uma ideia muito bem formada do significado que essas práticas tinham. Então, a maconha não foi a primeira a ser proibida, foi um conjunto de substâncias antes. Então, já teve essa construção da ideia da degeneração que isso causava. Quando a maconha é proibida, a repressão cai como uma luva. Porque justamente no momento, no processo de higienização da cidade do Rio de Janeiro, isso eu estou pensando mais centralmente nesse espaço, em que você tem a construção das favelas, a partir daquele momento da revolta da vacina, começo do século 20, você tem uma formação espacial urbana muito específica, que é o que se configurou até hoje como favela. E são nesses lugares especificamente que vai se dar a repressão da maconha. Então, a gente tem uma formação social, urbana, em que sempre dependeu da proibição da maconha especificamente para manter aquela população em controle. É aí que a história da maconha entra. Então, quando a gente fala de maconha, a gente tem que falar... A gente tem que entender o caráter profundamente racista do momento em que ela foi forjada, profundamente eugenista. Por que a gente tem que pensar nisso? E agora eu vou encaminhando para o fim. Porque, é claro, nós historiadores, a gente tem muitos pudores em fazer associações simples entre o passado e o presente. porque, de lá para cá, a gente tem nada menos do que 100 anos, um século 20 inteiro onde tudo aconteceu e onde a guerra às drogas virou uma coisa dessa magnitude que a gente tem hoje. Mas, olhar para essa história, para esse período onde ela foi forjada, essa mentalidade que levou para essa construção de que um consumidor daquela substância ele é uma pessoa que perde a autonomia sobre si. Era isso que estava colocado. Ele não tem mais autonomia, ele não tem mais liberdade, uma vez que ele já é cativo do vício. Essa é a primeira questão colocada nesse momento. Tem essa questão e, ao mesmo tempo que ele é uma vítima daquilo, ele é um vilão, porque ele também é propulsor da degeneração da raça. E ele também possui um ímpeto para o crime, para satisfazer o seu vício. Então, é uma coisa que está lá atrás, que é muito diferente do nosso contexto hoje, mas que evidentemente carrega questões... É como se dizer que hoje a perseguição que se fala sobre as drogas, mesmo que se fala sobre o crack, dos viciados em crack como zumbis, essa coisa toda absurda em cima disso, é como se fosse, eu vejo, como se fosse uma pontinha dessa eugenia que permanece na nossa concepção sobre determinados usos, determinadas pessoas, principalmente. O problema não é o que se usa, o problema é quem usa. Isso é evidente. A gente sempre discutiu isso com relação à guerra às drogas. O problema é quem usa. Não é à toa que o principal debate que a gente faz no antiproibicionismo é esse. A hipocrisia da seletividade. Então, olhar para essa história é importante, porque a gente consegue entender a chave, o lugar de onde veio esse pensamento profundamente opressor e profundamente repressivo. E aí é que entra a nossa função de historiador. Trazendo um pouco para cá, eu volto um pouco para o começo, quando eu estava falando do Leipzig. a nossa... a importância que é. Porque quando você olha para isso, você faz a história da proibição. Você identifica de onde veio essa ideia repressora. E quando você faz a história dos usos da maconha, sem estar só centrado nesse momento que eu estou centrada agora, da proibição, você faz um processo ainda mais subversivo, que é falar daquilo que sempre existiu, que se tentou calar, mas que sempre esteve latente. Da resistência surda e constante dos usuários que sempre existimos. Então, assim... Isso é importante para a gente ver também que o que eu estou falando aqui é de uma construção não só médica, geralmente as pessoas pautam muito na medicina, assim como eu pautei agora para identificar esse processo. Mas não é só uma construção médica sobre o que é legítimo e o que não é legítimo nessas substâncias. É uma construção histórica. Esses médicos, o que eles estão fazendo nesses textos que eu citei? Eles estão fazendo a história. A história de uma determinada substância. Eles estão reivindicando em algum lugar algo que se pretendia ser proibido naquele momento. E aí eu trago isso para a nossa função aqui. Aqui tem muitas pessoas estudiosas de drogas da ciência, seja pelo lado das humanas, pelo lado da biomedicina. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Só que do lado oposto. Não é à toa que eu acho que um auditório cheio sobre esse tema, a proliferação dos artigos sobre cannabis, e nesse sentido que a gente está tentando levar todo esse debate, inclusive na história, que era muito incipiente hoje em dia, estão surgindo trabalhos fantásticos na área de história. O que a gente está fazendo? A gente está forjando uma nova política de drogas. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu espero que a gente esteja forjando uma nova política de drogas a partir dessa nossa perspectiva aqui. E é isso. Parabéns para todos e todas. Obrigada. Obrigada. Aplausos